É só eu sei Eu guardei Sem saber Que era só Pra você Só tinha A viagem ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente nem crê Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu Você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito de nós Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você E que você sempre foi só de mim Você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você E que você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E que você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E que você sempre foi só de mim E que você sempre foi só de mim